Começa hoje em Ribeirão Preto, São Paulo, a AgriShow, a Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação. E o presidente Jair Bolsonaro participa da abertura do evento. Júlia Ballarini está lá e traz as informações ao vivo pra gente. Júlia, bom dia pra você. Oi, Natália. Bom dia a você e a todos que nos acompanham. A abertura da AgriShow é daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã. E como você disse, o presidente Jair Bolsonaro vai participar da cerimônia de abertura juntamente com o ministro Marcos Montes, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Essa é considerada a maior feira tecnológica agrícola da América Latina, que volta a receber o público após três anos. Por causa da pandemia, a última edição foi em 2019. O evento vai até a sexta-feira, conta com 400 estandes, cerca de 800 marcas e a expectativa é de que 150 mil pessoas circulem por aqui durante esses cinco dias de evento. Natália, o setor aquece a economia e a feira chega a movimentar cerca de 3 bilhões de reais. Nós conversamos com o presidente do conselho da Abimac e ele falou com a gente, vamos ouvir. O Brasil é autossuficiente na produção de máquinas agrícolas, exporta 30% do que produz, ele é muito competitivo nessa linha de máquinas agrícolas e, para tanto, atende às necessidades da agricultura brasileira e continuará atendendo porque está investindo muito nesse setor para que nós possamos acompanhar o crescimento da agricultura. Obrigado. Obrigado. Obrigado.